Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês estão entrando aqui para assistir esse vídeo hoje, de duas uma, ou você é estudante e está precisando aprender alguma coisa sobre o fígado, ou você tomou todas ontem e está querendo saber como curar aquela ressaca. Então se você pertence ao segundo grupo, essa aula não foi feita para você, porque essa é uma aula de anatomia funcional do fígado e ela é o complemento daquela aula de histologia. Então vamos falar um pouquinho de anatomia funcional do fígado, depois da vinheta, vai! É isso aí galera, se você gosta dos meus vídeos e não está inscrito no meu canal, é fácil. Inscreva-se aqui no canal Anatomia Fácil no YouTube e aí você receberá todas as minhas novas videoaulas diretamente aí na sua box do YouTube. Mas não se esqueça, você tem que clicar naquele sininho que tem aí, senão a porcaria do YouTube não manda a notificação para vocês. Beleza galera? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o fígado. O fígado é um órgão muito complexo. Então quando a gente fala sobre o fígado, eu estou enrolando essa aula aqui há 3 anos e 8 meses que vocês estão me pedindo a aula sobre o fígado. Então eu fiz um desenho caprichado, só que quando a gente fala de fígado, o pessoal acha que é um órgão simples, como outro órgão qualquer. Mas na verdade ele é um órgão muito complexo, desempenha muitas funções, quase todas essas funções são funções químicas, então a gente vai ter que falar um pouquinho de tudo isso. Mas para você entender as funções do fígado, você tem que entender a sua anatomia, como que o fígado se dispõe. Então vamos lá, o que é o fígado? O fígado do ponto de vista anatômico e histológico, ele é uma glândula, ele possui tecido glandular, ou seja, ele tem tecido secretor. Então de alguma forma eu tenho tecido epitelial glandular. E essa glândula que é o fígado, ela é a maior glândula do seu corpo, é o maior órgão do seu corpo. Então em volume, ele tem cerca de 1,5 kg, então é um órgão bem pesado. E ele só perde em tamanho para a pele. Então se a gente untar toda a pele e comparar com o fígado, o fígado só perde em tamanho para a pele. Então o fígado é um órgão grande, um órgão glandular, e ele se situa no quadrante, vamos pegar o abdômen e dividi-lo em quatro partes. São quatro quadrantes. Então você divide na linha média, na linha alba, e você divide de novo dois dedos acima do umbigo. E aí você vai ter quatro partes, que são quatro quadrantes. Certo? Que é o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo, e quadrante inferior direito. Então esses são os quatro quadrantes. O fígado, ele ocupa quase que totalmente o quadrante superior direito do abdômen. E uma pequena parte dele, aqui no lobo esquerdo, ocupa também o quadrante superior esquerdo. Então ele é um órgão que ele ocupa a maior parte do quadrante superior direito, e uma pequena parte do quadrante superior esquerdo. Quando vocês olham o fígado dessa forma e começam a estudar ele na anatomia, a gente está vendo ele aqui numa vista anterior. E aqui eu tenho o fígado numa vista posterior. Então na aula de hoje a gente vai falar somente dessas duas partes. Porque hoje a gente vai falar de anatomia funcional. Esse outro desenho aqui a gente vai usar na aula de sistema portal, para a gente falar da veia porta hepática, e dos segmentos cirúrgicos do fígado. E numa aula posterior, a gente vai falar sobre os ductos digestórios. Os ductos digestórios são importantes para vocês entenderem as conexões das glândulas anexas do sistema digestório ao duodeno. Então isso é muito importante para vocês. Então o fígado aqui, ele ocupa o quadrante superior direito, na sua maior parte, ele tem uma anatomia bem característica. Ele é uma glândula anexa ao sistema digestório. Então se você está em dúvida a qual sistema pertence o fígado, o fígado pertence ao sistema digestório. Ele, predominantemente, é um órgão digestório. Então quando a gente divide o sistema digestório, a gente tem o tubo digestório, que é a parte tubular, a parte muscular propriamente dita, e as glândulas anexas, que são o fígado, a vesícula e o pâncreas. Então são as três glândulas anexas. As glândulas salivares também são glândulas anexas. Mas o mais importante delas é o fígado. Então vão ver alguns aspectos anatômicos importantes. E quando vocês estão lá no laboratório de anatomia, vocês não dão a devida atenção. A primeira coisa, o fígado é um órgão localizado no quadrante superior direito, e ele é considerado um órgão sub-diafragmático. Como assim, Rogério, um órgão sub-diafragmático? É fácil, olha só. Essa coisa vermelha aqui em cima, É o diafragma. Isso aqui é o diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é um músculo inspiratório, e ele é o principal elemento que separa o tórax do abdômen. Então o que é tórax? É o que está acima do diafragma. O que é o diafragma? O que é o abdômen? É o que está abaixo do diafragma. Então a cavidade abdominal é a cavidade que está abaixo do diafragma. Vocês percebem que logo abaixo do diafragma, eu já tenho o fígado. E tem aqui uma coisa interessante, o fígado, como ele é uma glândula muito grande, é um órgão volumoso, ele acaba dando uma característica importante em dois órgãos. Quais são eles? O primeiro é um que fica aqui em cima do diafragma, que são os pulmões. O pulmão direito, basicamente, quando vocês olham o raio-x de tórax, vocês percebem que o pulmão direito, ele é um pouco mais alto do que o pulmão esquerdo. Ele tem uma diferença de altura de cerca de dois dedos, cerca de dois centímetros. Por que isso? Porque o fígado, por ser um órgão muito volumoso, e o diafragma é um tecido mole, ele acaba empurrando o diafragma para cima, e, consequentemente, o pulmão direito também é empurrado um pouco para cima. Então, naturalmente, anatomicamente, o pulmão direito, ele fica um pouco mais alto do que o esquerdo, porque o fígado empurra ele um pouco mais para cima. E um outro órgão também, que é bastante interessante, são os rins. Então, você percebe o quê? Que o rin direito, ele é um pouco mais baixo do que o rin esquerdo. Por quê? Porque o fígado, ele empurra o rin direito para baixo, e ele dá essa diferença de altura. Então, quem desnivela o rin direito e o pulmão direito é o fígado. Então, saiba disso, porque o fígado ocupa a maior parte do quadrante superior abdominal direito. Então, ele empurra o rin direito para baixo, e o pulmão direito para cima. Ok? E aí, tem uma coisa bacana da gente falar. Se você não sabe, ou não entende como funcionam as membranas que revestem os órgãos abdominais, que são o peritônio, o aumento e o mesentério, eu sugiro que você veja o meu Anatomy News de número 8. Eu vou deixar ele aqui na descrição do vídeo. Por que isso? Porque essa estrutura em azul que vocês estão vendo aqui, logo embaixo do diafragma, é o chamado peritônio parietal. O peritônio parietal, ele envolve toda a cavidade abdominal. E ele apresenta dobras, certo? Que são o aumento e o mesentério. Ele tem uma outra parte também, o peritônio, que ele vai revestir os órgãos abdominais, que é o peritônio visceral. Então, basicamente, o fígado fica revestido pelo peritônio visceral. E existem três ligamentos, principalmente, que eles unem o fígado à cavidade abdominal. E esses três ligamentos são provenientes do peritônio. Então, o peritônio é uma membrana de tecido conjuntivo bem forte, e ele serve para prender os órgãos abdominais à cavidade abdominal. Por isso que o fígado não apresenta movimentos. Quando você corre, ele não cai e tudo. Por quê? Porque você tem ligamentos provenientes do peritônio. Tem três principais. Então, vamos falar desses três. Esse ligamento mais superior aqui, que vai ser formado a partir desse peritônio parietal aqui, pode considerar essa estrutura em amarelo aqui. É chamado ligamento coronário. O ligamento coronário é uma dobra do peritônio e ele é responsável por fixar superiormente o fígado. Então, o fígado fica fixado ao diafragma através do ligamento coronário. Então, o ligamento coronário é um prolongamento do peritônio. O ligamento mais famoso do fígado é esse aqui, que separa o fígado em dois lobos principais, que é o lobo direito e o lobo esquerdo. Esse ligamento, e esse ligamento é uma continuidade do ligamento coronário. Então, aqui em cima, se vocês têm o ligamento coronário, ele vai se unir formando o ligamento falciforme. Então, o ligamento mais observável no fígado é o ligamento falciforme, porque você percebe que ele divide anatomicamente o fígado em dois lobos principais. Beleza? Mas o ligamento falciforme, ele é importante para quê? Ele é importante para prender o fígado à cavidade anterior do abdômen. Então, isso é importante. Então, o ligamento falciforme, ele tem a função não de separação do fígado, mas sim de fixação do fígado na cavidade anterior do abdômen. O fígado é o único órgão abdominal, é a única víscera abdominal que fica presa à parede anterior do abdômen. Todas as outras vísceras, se você pegar pâncreas, duodene, intestino grosso, intestino delgado como um todo, todos ficam fixados à parede posterior do abdômen, basicamente através do mesentério. Então, o fígado é o único órgão que se prende à parede anterior do abdômen. Então, um dos elementos de fixação do fígado à parede anterior do abdômen é o ligamento falciforme. E uma junção do ligamento falciforme com uma outra estrutura também derivada do peritônio, que é o aumento menor, vai formar o que é chamado ligamento redondo, que é esse aqui. Deixa eu pegar com a caneta azul, que já está aqui. Esse aqui é o ligamento redondo do fígado. O ligamento redondo do fígado é uma continuação do chamado aumento menor. O aumento menor e o aumento maior são dobras do peritônio, que elas contêm gordura e tecido conjuntivo. Então, a continuidade superior do aumento menor vai formar o ligamento redondo do fígado e ele também auxilia nessa fixação do fígado à parede anterior do abdômen, porque o aumento, tanto menor quanto maior, eles são anteriores. Beleza? Então, isso é importante da gente salientar e a gente tem três ligamentos principais. O ligamento coronário, que fixa superiormente o fígado, e o ligamento falciforme e o redondo, que fixam anteriormente o fígado. Anatomicamente falando, do ponto de vista estrutural, o fígado é dividido em quatro lobos. São dois grandes lobos e outros dois pequenininhos. Então, aqui vocês vão ter o lobo direito, que é o maior lobo hepático, evidentemente, e o lobo esquerdo. Então, separados anatomicamente pelo ligamento falciforme. Então, é o ligamento falciforme que dá essa separação anatômica pelos lobos direito e esquerdo. Vocês vão ver que, pela divisão funcional, o ligamento falciforme não entra nessa divisão. Então, é um negócio que vocês vão ter uma dificuldade para entender à primeira vista, mas depois vocês vão conseguir compreender o porquê, quando a gente divide do ponto de vista funcional. Mas, basicamente, anatomicamente temos o lobo direito e o lobo esquerdo separados pelo ligamento falciforme. Se a gente for na vista posterior do fígado, então a gente tem aqui, da mesma forma, o lobo esquerdo, vindo de trás, e tudo isso aqui que a gente tem, não tudo, essa parte aqui, da vesícula e da veia-cava inferior, para cá, a gente tem o lobo esquerdo. Por quê? Por que que, internamente, quando a gente vê aqui na porção anterior do fígado, desculpa, na porção posterior do fígado, a gente vai observar dois pequenos lobos. Alguns autores nem citam eles, mas, enfim, esse aqui, que ele vai ficar entre quem e quem? Ele fica entre o pedículo vascular, a veia-cava inferior e o ligamento falciforme. Esse aqui é chamado lobo caudado. Lobo caudado. Lobo caudado. Então, o lobo caudado, ele fica entre a veia-cava inferior, o ligamento falciforme e o hilo hepático, o pedículo vascular do fígado. E aqui, mais para baixo, eu tenho um outro lobo, esse aqui, que é chamado lobo quadrado. Lobo quadrado do fígado. Quais são os limites do lobo quadrado? Também aqui o pedículo vascular, o ligamento falciforme, e aqui eu tenho o ligamento redondo iniciando. O cara vem vendo, o meu biju aí na porta. Não quero hoje não, filho. E aqui eu tenho a vesícula biliar, fazendo o limite lateral do lobo quadrado. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa importante da gente salientar. Então, anatomicamente, o fígado aqui, vocês podem observar, que está dividido em quatro lobos. Dois grandes, que é o direito e esquerdo, separados pelo ligamento falciforme. E outros dois menores, que ficam separados por outras estruturas, dando limite a eles, que é o lobo caudado e o lobo quadrado. Então, anatomicamente, estes serão os lobos hepáticos que vocês encontrarão aí no estudo de vocês. Olhando na vista posterior, é importante a gente salientar algumas estruturas aqui que a gente observa. Eu tentei desenhar umas estruturas que a gente tem aqui no fígado, mas não ficou bom. Aqui eu tentei fazer um sombreado, mas também ficou uma porcaria. Enfim, nessa luz não é para fazer esse tipo de arte. Mas, enfim, isso aqui eu quero que vocês entendam o seguinte. Essa divisão que vocês estão vendo aqui representa o ligamento coronário. Então, quando vocês estão vendo da vista posterior, o que eu estou observando aqui? Então, vamos para algumas coisas que a gente já viu. O lobo esquerdo, o lobo direito, o lobo caudado e o lobo quadrado. A gente observa o quê? Que aqui a gente tem a veia cava inferior, que a gente observa também aqui, que você vai ver que ela entra pela parte posterior do fígado, o pedículo vascular. O que é um pedículo vascular? É o hilo hepático. Hilo, o que é? É a entrada de uma artéria, de uma veia e mais alguma outra coisa do órgão. Por exemplo, o hilo pulmonar, eu tenho a entrada da artéria, da veia pulmonar e do brônquio. Só que o brônquio é uma coisa que só tem no pulmão. Então, o brônquio só pode pertencer ao pulmão. Então, o hilo pulmonar tem essas três partes. Artéria, veia, mais uma coisa que só pertence ao pulmão, que é o brônquio. Os rins, eles têm uma artéria, uma veia, artéria renal, veia renal. E aí eu tenho a pélvica renal também entrando no rim. Só que a pélvica renal é uma coisa que só tem no rim. Entendeu? Então, a artéria e veia tem nos outros também. A pélvica renal é uma outra estrutura, que só pertence a ele. A junção da artéria, da veia e da pélvica renal formam o hilo renal. Nesse caso aqui, o hilo hepático, eu tenho a entrada da artéria renal, da veia porta hepática, certo? Então, aqui, artéria hepática, eu não sei se eu falei a artéria renal aqui. Se eu falei a artéria renal anteriormente aqui, é a artéria hepática, veia porta hepática, artéria hepática, veia porta hepática, e aqui, os ductos biliares. Então, aqui, a gente vai ter uma rede de ductos biliares. Ductos biliares a gente só tem no fígado. Então, aqui, a gente vai ter uma estrutura também chamada hilo, ou pedículo vascular do fígado. Então, é uma estrutura que a gente tem aqui. E aqui, a vesícula biliar. Quando vocês olham aqui, então, na vista posterior, o fígado, como é um tecido mole, um tecido glandular, ele tem conexões com outros órgãos, ele se apoia em outros órgãos. E aí, ele vai formar depressões chamadas impressões do fígado. Então, quais são as impressões que a gente tem? Pegando quase todo o lobo esquerdo, aqui na parte inferior do fígado, né? Poster inferior, a gente tem a chamada impressão gástrica. Ela pega quase toda essa parte do lobo esquerdo, aqui embaixo. Por quê? Porque aqui eu vou ter o estômago, tá? Então, o estômago está nessa região, e a curvatura menor se relaciona com o fígado. E aqui eu vou ter a chamada impressão gástrica. A única coisa que você vai ter no lobo esquerdo aí de impressão é a gástrica, tá? Porque o estômago fica do lado esquerdo. Aqui do lado direito, eu tenho... Opa, aqui eu escrevi esquerdo, aqui é direito, meu. Cara, eu tô doidão, hein? Aqui, ó, lobo... Direito. Eu tenho quatro impressões fundamentais. Essa aqui, ó, deixa eu escrever aqui. Tá? Que é mais lateral, que é chamada impressão renal. Não precisa nem falar por que chama impressão renal, né? Porque é o ponto onde o fígado tem contato com o rim direito, tá? Essa aqui de cima, se eu tenho contato com o rim, eu tenho contato com a suprarenal também. Essa aqui é chamada impressão supra... Impressão renal. Ou impressão adrenal. Essa aqui, localizada logo medialmente, a impressão renal, é chamada impressão duodenal. Porque logo abaixo do fígado aqui eu tenho o duodeno, onde o duodeno vai fazer a curva e fazer contato com o pâncreas, tá? Então, eu tenho uma impressão duodenal. E como essa porção mais lateral, aqui, ó, inferior do fígado, faz o limite do intestino grosso, ou seja, aquela flexura cólica direita, ela faz contato com o fígado. Então, é um dos limites superiores do intestino grosso. E aqui eu tenho a chamada impressão cólica. Que é onde eu tenho contato no fígado com a flexura direita do colo, tá? Então, a flexura direita do intestino grosso. Então, aqui eu vou ter quatro impressões do lado direito e uma do lado esquerdo. Então, uma impressão cólica, uma impressão duodenal, uma impressão renal e uma impressão suprarenal, do lado direito. Do lado esquerdo, eu tenho praticamente somente a impressão gástrica, que é importante pra gente. E pra complementar e finalizar essa aula, eu falo finalizar essa aula porque a aula sobre segmentos hepáticos é uma aula posterior. E a aula sobre veia-porta é também uma aula posterior. Que aí a gente vai falar também de aspectos funcionais do fígado. Mas olha que legal. Vamos entender aqui como funciona o fígado. A gente observou na última aula sobre fígado, na histologia do fígado, como funciona o influxo de sangue no fígado. Certo? Como que funciona o influxo de sangue? Funciona assim, ó. A artéria hepática leva sangue para dentro do fígado. Então, pela artéria hepática está entrando sangue no fígado. Certo? Pela veia-porta também está entrando sangue no fígado. Depois, quando a gente falar sobre o sistema portal, vocês vão entender o porquê. Porque a veia não é pra entrar sangue no órgão. Mas isso aqui é um sistema portal. Isso gera a entrada de sangue no órgão. Beleza? Então, aqui a gente tem a veia-porta hepática. Então, a veia-porta e a artéria hepática levam sangue para dentro do fígado. Certo? Então, a artéria hepática leva sangue oxigenado para nutrir os hepatócitos e as células de Kupfer, principalmente. E a veia-porta hepática ela vai conduzir todos os nutrientes e substâncias que você ingeriu na sua alimentação para o fígado. Porque o fígado vai servir como um grande filtro. Então, tudo o que você ingere antes de cair na circulação sistêmica tem que passar pelo fígado. Então, o fígado vai servir como uma grande rede. E essa rede faz o quê? Ela vai capturar eventuais toxinas, álcool, drogas. Tudo que passar que for muito tóxico para o seu corpo passa antes pelo fígado. Por quê? Porque o fígado tem o poder de desintoxicar essas substâncias e depois ele joga elas na circulação sistêmica através da veia-cava inferior. Aqui da veia-cava inferior esse sangue vai para o coração. Ele joga esse sangue já limpo para o coração distribuir na circulação sistêmica. Então, o fluxo de sangue se dá como? Para o interior do fígado, o sangue entra pela artéria hepática e pela veia-cava inferior. Então, a artéria leva sangue oxigenada e a veia-cava inferior leva sangue proveniente dos intestinos, o que foi absorvido na alimentação. Então, o fígado é um órgão biotransformador e ele vai pegar as substâncias tóxicas, convertê-las em substâncias menos tóxicas para que elas entrem na circulação sistêmica e não gerem problemas para você. Então, daí vem a importância do fígado e ele ter tantas funções. Se a gente falar de funções do fígado, a gente pode citar principalmente a biotransformação, porque aqui pela veia-cava vai chegar o quê? Todos os nutrientes que você ingeriu na alimentação. Glicose, proteínas, tudo isso vai entrar e vai passar pelo fígado antes. Então, tudo que foi absorvido vai fazer o quê? O fígado vai pegar essas substâncias, biotransformá-las, algumas ele armazena e outras ele libera para a circulação sistêmica. Então, basicamente, a glicose da alimentação, parte dela é armazenada no fígado na forma de glicogênio hepático e outra parte cai na corrente sanguínea para ser armazenada nos músculos na forma de glicogênio muscular. Quando acaba o glicogênio muscular, o fígado faz um processo chamado gliconeogênese, onde eu tenho a quebra desse glicogênio hepático e a sua liberação para a corrente sanguínea, para esse glicogênio de estoque ir lá para os músculos. Beleza? Olha a importância do fígado na biotransformação da glicose. Uma outra coisa legal da gente salientar é que as proteínas também precisam passar pelo fígado, porque o fígado é um órgão biotransformador. Então, muitas proteínas, elas já entram no fígado na forma de aminoácidos e peptídeos. Então, o fígado, ele tem a capacidade de formar novas proteínas. Então, é um órgão biotransformador. As gorduras que a gente absorve da alimentação, elas não vão diretamente para o fígado. As gorduras da alimentação são absorvidas para o sistema linfático e elas entram na cisterna do quilo e no ducto torácico e posteriormente são liberadas lentamente para a corrente sanguínea. Isso é inteligente, porque se a gente absorvesse diretamente essa gordura no fígado, você ia encher o fígado de gordura e ter uma esteatose hepática absurda. Então, a gordura, antes de chegar na corrente sanguínea, ela passa pelo sistema linfático e não pelo fígado. Então, vocês veem que o fígado é um importante órgão biotransformador. Ele funciona como uma rede e ele desintoxica também eventuais agentes agressores, como drogas, quem pensa que a pessoa que injeta só vai ter problema no sistema nervoso, nada disso. Como a droga é uma coisa bem pesada, o fígado biotransforma ela. Então, o fígado gasta muita energia para biotransformar essas drogas. Drogas também inaláveis, esse tipo de coisa. Para quem pensa que o cigarro também só ferra os pulmões, o cigarro destrói o fígado, porque as substâncias presentes no cigarro são tóxicas, estão na circulação sistêmica e passam pelo fígado. Exercendo um grande poder aqui no fígado, o fígado precisa de muita energia para biotransformar toda essa porcaria do cigarro e você também gera hepatites, problemas hepáticos decorrentes também das substâncias tóxicas do cigarro. E, eventualmente, também problemas alimentares. Então, comida estragada, tudo isso passa pelo fígado, porque o fígado tem uma extensa rede de macrófagos, que são as células de Kupfer. Então, muitas substâncias que vocês comem que podem estar aí com comida estragada, elas passam pelo fígado e as células de Kupfer dão uma desintoxicada nessas substâncias, dentre outras células que tem no fígado. O fígado produz bile, para quem acha que a bile é produzida na vesícula, errou feio. A bile é produzida no fígado e é armazenada e concentrada na vesícula. Por quê? Lá dentro do fígado, como vocês viram na aula de histologia, eu tenho a produção de bile pelos hepatócitos e a bile é a única coisa que flui para fora do fígado. Vocês veem que o sangue entra pela artéria hepática e pela veia porta e depois sai pela veia hepática. A única substância que é produzida no fígado e sai é a bile. A bile sai pelo ducto hepático direito e pelo ducto hepático esquerdo, correspondente aos lobos. Depois ela passa pelo ducto hepático comum e entra no ducto cístico, onde vai levar essa bile para ser armazenada e concentrada na vesícula. Quando tiver a liberação de secretina pelo tubo digestório, eu vou ter a liberação dessa bile pelo ducto cístico e por esse ducto aqui, que é o responsável por jogar a bile lá no dodeno. Esse aqui é o colédoco, que ele se une com o ducto pancreático formando a ampola hepato-pancreática nessa região. Beleza? Então, esse é o caminho que a bile faz. Mas a bile é produzida no fígado. Então, a bile é o elemento produzido pelo fígado e não pela vesícula. A vesícula só serve para armazenar a bile. O fígado também serve para armazenar muitas vitaminas também, para fazer a conversão de vitamina B. Quebra de ferro também das hemácias. Então, ele tem muitas funções. Mas as funções que a gente atribui ao fígado basicamente são funções digestórias. Se eu puder falar as principais aqui para vocês, são a biotransformação dos nutrientes, glicose, proteínas e gorduras. Certo? Desintoxicação de substâncias que eventualmente possam ser tóxicas para o nosso corpo e produção de bile. São três funções importantes do fígado. E só para fechar essa aula com chave de ouro, essas divisões que eu fiz para vocês do fígado hoje são divisões anatômicas. Existe uma divisão funcional, e isso a gente vai usar de gancho para a aula de segmentação hepática, que ela considera uma divisão assim, eu vou pegar aqui mais ou menos o meio da veia cava inferior e fazer uma linha até o meio, a linha média da vesícula biliar. Então aqui, linha média da vesícula biliar, linha média da veia cava inferior. Dessa forma, isso que a gente tem aqui é uma divisão funcional do fígado, é uma divisão de acordo com a vascularização do fígado. E aí que a gente vai entender a segmentação hepática. Por isso que eu não vou falar de segmentação nessa aula. E aí, dessa forma, o fígado é dividido simplesmente assim, na divisão funcional, em fígado direito e fígado esquerdo. E aí a gente vai fazer a segmentação de acordo com a vascularização hepática. Então você pode ter uma divisão anatômica, que é lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado. Ou eu posso ter uma divisão funcional em fígado direito e fígado esquerdo, onde eu vou apresentar as segmentações hepáticas, que são as segmentações cirúrgicas do fígado. Só que isso é assunto para as próximas aulas. E agora, olha só, não confunde essa divisão funcional com a divisão anatômica agora. Porque é o seguinte, do ponto de vista anatômico, vocês percebem que o lobo direito e o lobo esquerdo estão separados pelo ligamento falciforme. Certo? Então o ligamento falciforme separa anatomicamente o fígado e o lobo esquerdo e o lobo direito. Quando a gente faz a divisão funcional em fígado direito e fígado esquerdo, aqui quando a gente olha na parte posterior, a gente vai ter o seguinte, o fígado direito corresponde a essa parte aqui. Certo? Do lobo direito só. O fígado esquerdo compreende o lobo esquerdo, o lobo caudado e o lobo quadrado. Então, do ponto de vista funcional, o ligamento falciforme não vai servir de nada para a gente separar esses lobos. Tudo bem? Porque é uma divisão diferente. É uma divisão funcional que leva em conta critérios vasculares. Tudo bem? Então, nesse caso, o fígado esquerdo compreende o lobo esquerdo, o lobo caudado e o lobo quadrado. E o fígado direito compreende parte do lobo direito. Então, não confunde quando a gente estiver falando de divisão anatômica, lobo direito, lobo esquerdo, lobo caudado e lobo quadrado e divisão funcional, fígado direito e fígado esquerdo. sendo que o fígado direito compreende uma parte do lobo direito e o fígado esquerdo compreende o lobo esquerdo, o lobo caudado e o lobo quadrado. Beleza, galera? Se você gostou dessa aula, já sabe, dá aquele joinha aí embaixo que isso ajuda a divulgar o vídeo e mais pessoas assistirem as minhas aulas. Entra no meu site que lá tem todas as minhas videoaulas, tem meus podcasts e o e-book dessa aula também. Tem bastante material legal. E esse ano eu estou lançando um app que é o Anatomy Flix. Não deixa de seguir. Eu acho que a partir do momento que eu lançar essa aula ele ainda não vai estar disponível. Mas a partir de abril ele já estará totalmente disponível. Beleza? Dentre outras coisas legais que eu vou avisando vocês aqui no canal. Beleza, galera? Grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Eu fui! Fiquem com Deus e até a próxima aula. Fiquem com Deus